Mãe Divina, toca nossos corações que buscam a paz e o amor de Teu Filho, nosso Redentor. Virgem Mãe, Rainha do Sol, aqui estamos, unidos a Teu Coração. Em perpétua oração, Mãe Divina, toca nossos corações. Que buscam a paz e o amor de Teu Filho, nosso Redentor. Virgem Mãe, Rainha do Sol, aqui estamos, unidos a Teu Coração. Em perpétua oração, Mãe Divina, toca nossos corações. Que buscam a paz e o amor de Teu Filho, nosso Redentor. Virgem Mãe, Rainha do Sol, aqui estamos, unidos a Teu Coração. Virgem Mãe, Rainha do Sol, aqui estamos, unidos a Teu Filho, nosso Redentor. Virgem Mãe, Rainha do Sol, aqui estamos, unidos a Teu Filho, nosso Redentor. Virgem Mãe, Rainha do Sol, aqui estamos, unidos a Teu Coração. Virgem Mãe, Rainha do Sol, aqui estamos, unidos a Teu Filho, nosso Redentor.